Olá, turma! Vamos começar nossos estudos. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a nossa oração. Ó Pai bondoso, venha conosco ficar e no bom caminho nos guiar. Abençoa a nossa escola e o nosso lar. Amém! Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir! Hoje é dia 30 e o dia da semana é quarta-feira do mês de junho do ano de 2021. E a nossa data escrita ficou assim. 30 do 6, que é o mês de junho do ano de 2021. Dias da semana A semana tem sete dias. O primeiro dia da semana é o domingo. Depois vem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira e termina no sábado. Então, hoje é quarta-feira, ontem foi terça-feira e amanhã será quinta-feira. Beijinhos para você e uma ótima aula!